Maria disse, meu filho, faz tudo o que o Pai mandou Pra salvar a humanidade, Ele lhe determinou Com as lágrimas caindo, o Seu rosto Ele beijou Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou Nas margens do rio Jantão, Jesus Cristo caminhou Para encontrar João, aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo, e o povo se emocionou Também foi nesta visita, que nas mãos de João Batista, Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou Ensine-me meus mandamentos, de onde está meu Pai eu vou Se o mundo lhes odiar, também já me odiou Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem É o que Jesus profetizou